E agora falta... Euzinha! Vamos lá, pessoal! Gente, olha aqui o túnel! Que eu vou deitar! Sofinha, corre, 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 corre! Tá chovendo! Corre, João! O que aconteceu? Ah, meu Deus, perdeu o pé! Pronto, vai! Calça! Corre, tá chovendo! Tampaldinho! Gente, corre, vamos pro parquinho! Tá chovendo, gente! Rápido, rápido, rápido! E agora é hora da diversão no parquinho! Uhul! Guarda o sapato aqui, João, pra não molhar e não perder! Ó, vamos colocar aqui os sapatos! Isso aí! Tá molhado aqui, né? Tá molhado? Então, ó, vamos botar aqui... Isso! Eu também vou tirar os meus, sabe por quê? Porque eu também vou! Que bom! Vamos! Vamos! Vamos, mamãe! Mãe, eu acho que você não vai conseguir passar por ali! Ei, ei! Vocês já estão aí em cima! A gente vai se preparar aqui! Vocês não vão me esperar, não? Eu tô esperando! Nossa, eu também quero brincar! A mamãe é uma adulante! Ô, gente! Será que eu vou conseguir entrar aqui? Será? Mãe, você é uma adulante! Ó, o parquinho é gigante! E a ideia é entrar por aqui... Oi, você é uma adulante! Eu sou o quê? Uma adulante! Por que eu sou uma adulante? É uma criança! É uma adulante! Que eu gosto de... De quê? Gente, eu não posso esperar! A gente tem muita coisa pra... Ô, gente! A adulança! Um adulto que gosta de coisas de criança! Só eu! É verdade! Mas deixa eu explicar ao pessoal! Tem que subir por aqui! Aí a gente vai passar aqui, passar aqui, passar aqui, passar aqui... Olha isso tudo! E a gente vai dar a volta em tudo e descer por ali! Já foi? Vou ter que ir, né? Então tá, ó! Tô indo! O João veio me buscar! Vamos lá, gente! Ó! Vamos lá que eu vou, hein! Ai, João! Vamos! Ai, meu Deus! Ó! Por aqui já fui! Um já foi! Um! Será, Sofia? O que você acha isso? Eu sou tão magrinha e pequena! João, eu não sou magrinha! Deixa eu ver! Eu sou o quê? É médio! Ai! E... Oi! Eu sou o quê? É porque o seu corpo é muito magro e sua bunda é gorda! Gente, eu não acredito que você falou isso, Sofia! Ah, Sofia! Que maldade, Sofia! Como é que é? Você é muito magrela, mas sua bunda é gorda! É porque a bunda é gorda! É porque a bunda é gorda! Verdade! E aí é o cocô! Aqui é só tem rosto! Ó! Que fica o cocô! Ah! Verdade! Então vamos lá? Mãe! Chega de tralar lá! Ó! Olha lá quem tá querendo ir! Oi, amor! Tchau, amor! Você vai no de bebês, tá? Ó! Mãe! Eu vou passar aqui! Porque aqui... Tem uma noite muito magra! Ih, gente, ó! É verdade, João! Aqui eu não vou caber mesmo, não! Ah, você não vai caber mesmo! É impossível! Olha lá, Sobinha, como é que tá longe! João! Você vai levar o pessoal pra minha tela do outro lado aqui, ou não? Não, eu levo! Por aí? Então vem, Sofia! Vem buscar o pessoal! Ó, Sofia tá vindo! Resgatar o pessoal! Olha lá! Olha lá! Sofia, eu não vou caber aí mesmo, não! É verdade! Ainda bem que você me avisou! Pessoal, vai com a Sofia! Ó, primeiro foi fácil! Opa! E o segundo é mais difícil! Ai, gente, ó! O segundo é mais difícil mesmo! E agora? Ó! Vai, João! Pra onde que é agora? Eu já cheguei! Ó, aqui também tá um pouco fácil! Eu vou conseguir! Gente, é muitas cordas! Tia, vocês são youtuber? Eu sou youtuber! Eu tenho canal no YouTube! E eu sei qual é! Não acredito! Eu sei! Eu assisto! Assisto todo dia! Como é que chama o canal? Eu só esqueci o nome! Entendi! Você tá gravando? Eu tô gravando! Pro YouTube! Pro YouTube! Viu, João? Amiguinha, assiste o nosso canal! Olha isso! Eu não consigo por aqui! Ó! Paca por aqui! Por aqui! É impossível! Paca por aqui, ó! Ó! Deixa eu ver! Ah! Ainda bem que tem essa parte aqui pra maiores, né? É que é mais difícil! Isso aqui é pra montar! Ó! Olha lá! As amigas avisando, ó! Olha! Vai! Passa aí pra eu ver! Paca lá! Ô, Sofia! Cadê você? Eu aqui! Olha lá onde é que tá a Sofia já! Poxa, não vai me esperar, não? Gente, aqui também é um pouco difícil pra adultos! Deixa eu ver, João! Ah! Ah, que balança, né? Parece que é uma ponte que balança! Não pode estar em uma ponte! Ah, tá! Vai! Vamos ver se o João vai conseguir enxergar! O João conseguiu! O João, agora você me espera! Bota aqui, ó! Mais quatro! Como? Assim! De ajoelhada? Deixa eu ver se eu consigo em pé! Ó! Vocês acham que eu não consigo, não? Não! Não pode! Ó! Não pode jogar em pé! Tem que estar aqui! Ah! João, dá uma espécie! Tem que estar aqui! Socorro! Gente, é uma ponte que é do rio que cai! Calma que eu vou conseguir! Vocês acham que eu sou muito ruim, né? Não sou, não! Ó! Tô de parabéns! Ah, não! Não pode pisar ainda! Pra quê? Que rápido! Isso daí é um rio! Ah, meu Deus! Rápido! Não, é pra... Tá assim, ó! Ah, entendi, Sofia! Ó, Sofia já passou... Ah, meu Deus! Gente! Ah! Escorregadinho! João, é escorregadinho! Foi! Gente, é tudo aqui é difícil, ó! Aqui eu consegui passar em mais uma! Tudo! Olha isso! Essa ponte que mexe! Sofoco! Olha isso! Eu vou conseguir, hein? Eu sim, amor! Ó, é como! Olha, sorte que o João é muito bom nisso! Vai, João! É mesmo! Olha lá! As amigas já foram e já estão voltando! E a gente ainda nem foi! É pra fazer o contrário que a gente tá fazendo! Entendi! Ó, aqui eu acho que a ideia é subir aqui, ó! Mas como a gente não consegue, a gente vai por baixo! Né? Ô, João! Me ensina aqui! Como é que eu vou nesse? E eu? Olha só! Muito bom, hein, João! Jô, filha, me explica como que é esse! Eu acho que eu não vou conseguir, gente! É assim, ó! Passa o buraco mesmo! Ih, mas não vai me caber, não! Passa o buraco mesmo! Passa o buraco mesmo! Passa o buraco mesmo! Passa o buraco mesmo! Nossa, esse aqui eu acho que eu vou ter que parar! Ah! Achei um buraco grande! Pode ser minha salvação! Eu acho que esse vai me caber, gente! Ó, ó, ó! Ai, meu Deus, gente! Isso é um buraco mesmo aqui pra sempre! Não, mãe, pode ir em cima da barra! Ai, minha... Jô, minha... Ai! Jesus! Jesus! Eu vou facilitar! Consegui, 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 Sofia! Passei! Vamos lá! Cuidado, João! Eu não podia passar por barra! É, ó, mas aqui eu já consegui! Aqui eu posso pisar à vontade! E agora é um muro de escalada! Que eu também consigo escalar! Mas agora você vai fazer isso! Como? Me ensina! Eu vou caminhar! Tá! Esse eu consigo! O que é isso? Aê! Cadê, João? Vai! Nossa Senhora, gente! Tem... Tem que fazer isso, João? Não, vai ser sentado mesmo! Pode ser sentado mesmo? Então tá! Eu vou sentar porque tem esse regadinho aqui! Então, ó! Ô! Gente, é muito regadinho! Ó, esse aqui é um zigue-zague! Sofia, você acha? Eu tô quase finalizando! Olha o tanto que eu já passei! Não é possível que no último eu não vou seguir! Ó! Zigue-zague! Ó! Zigue-zague! Gente, aqui é o seguinte! Eu tenho que segurar nesse e pisar nesse! Ó! Será que eu vou conseguir? Vou tentar, né, gente? Porque eu ainda tenho que segurar vocês! Olha aqui! Vocês acham que eu não consigo, não? Sim! Eu não posso entrar! Eu tenho que ser assim, ó! Ah! Ah! Entendi! Vai! Deixa eu ir! Deixa eu ir que eu vou escorregar lá, hein! Ó! É um! É dois! Eu vou tentar pra você! Sofia! Não faz isso! Sofia! 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 Ó! Sofia! Você me respeita! Eu sou sua mãe! Sofia! E agora chegou a hora de descendo escorrega? Então, ó! Moça! Moça! Cuidado aí, moça! Cuidado aí! Então, vamos lá! Ó! A Sofia já foi! Agora falta o João! Upi! Cadê o João? Cadê ele? Upi! E agora falta... Euzinha! Vamos lá, pessoal! Gente, olha aqui o túnel! Que eu vou deitar! E... Ui! Consegui! Uhul! Oh, meu Deus! Calma aí! O que é que foi? O que é que foi? Não quer, não? Não quer, não? É Tete! Eu quero! Vem cá, meu filho! Mamãe chegou! Mamãe! Cadê? 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 Cadê ele? Vem o tutu! Vem o tutu! Descorrega, tutu! Mamãe! Dá tchau aqui, Aldinho! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!